Se era essa placa aqui, ó. Porque eu pego no celular, desconecta. Aí imagina eu jogar com esse negócio travando toda hora. Sem condições. Not of Conditions. Liguei o ar, né? Calorzão da peste, mano. Aí demora pra achar partida. Mano, eu não tô com os personagens, tá? Eu tô com os personagens de ranqueada. É desse jeito que eu vou jogar hoje. Se eu não me engano, eu tô de Tatsuya. Na live de ontem, a gente jogou de Alok. E, moleque, eu dei aulas, tá? Ah, não caiu o telador, não. Pelo menos não no meu time. Deixa eu ver se vai ficar desconectando. Agora normalizou, hein? Agora tá tranquilo. Pô, a placa é novinha. Será que o problema é o cabo HDMI, chat? Falei que não tinha telador. Qual que não, hein? Ah, caiu o telador pra caramba. Fala, homem! Bora ganhar ou nem? Caraca, minha unha tá grande, hein? Tô parecendo um dinossauro. Calma aí, deixa eu abaixar a live aqui. É, dá uma abaixadinha aí porque tá alta, viu? Cadê os botecos? Lembra de mim, chat. Ah, no próximo round eu mudo a meta, chat. Calma aí. Eu esqueci. Já bateu a meta, já? Tá muito rápido. Quase que eu pego, hein? Caralho, também... Que isso, viado? Morri. Já morreu já, irmão? Não tem como te ajudar aí, hein? Ai, errei. 180. Mano, ativei a sonha de um boteco lá. Derrubei. Eu vou jogar pra finalizar, hein, meu time. Que isso? Meu Deus! Morri, viado? Que viagem foi essa? Não, não. Vocês viram isso? O cara veio varando parede. Quem viu isso? Você é louco? Que susto. Calma aí, rapaziada. Nossa, meu coração de novo. O cara veio igual um satanás atravessando tudo, mané. Nem peguei minha kill, cara. Eu odeio essa sonha. Pelo amor de Deus. Essa sonha é um pesadelo. Se tem sonho de um lado, pesadelo do outro. De fato, pesadelo é essa sonha pra comunidade. Pelo amor de Deus. Tem condição ou não, mané. Daqui a pouco eu vou liberar um código de equipe também, tá, chat? Pra vocês jogarem comigo. Dá uma segurada aí. Vai ter 30 mil likes e eu libero o código de equipe. Rapidinho a gente bate essa meta. Pô, tem 34k na live, pô. Calma aí. Se tu sair da minha frente, eu consigo derrubar ele, né? Ih, já tá me chuto. Morri, viagem. Esses caras jogando, velho. O cara só foca em mim. Finaliza a minha kill. Finaliza esse boteco. Vai salvar a cutiva. Salvou a cutiva. Cara, esses teladouros são uma raça abominável. Pelo amor de Deus, mano. Seus alienígenas. Sai daí, rapaz. Tem como ganhar dos caras, não? Quando você mata, eles não morrem? E aí, meu time? Bora reagir, rapaziada. Você está muito cansado, ué. O que que tá acontecendo? Me explica. Tá louco. Freitone tá jogando. Puxou dois em mim ali. Eu tava sem gelo. Mas eu derrubei o meu. Fiz uma parte. Bora bater 30k? É isso aí, rapaziada. Deixa o likezão, hein. Ó, 23k já. Hoje vocês estão insanos, mané. Coisa linda. Essa é a tropinha do FX Freitones. Aí, mano. Quero saber quem tá feliz com esse anúncio aí, hein. Quem curtiu, compartilhou e engajou lá nas redes sociais, mané. É o brabo. Vou focar aqui um pouco na partida porque eu tô... Zero kill até agora. Tem cara trancado aqui, é? Pior que eu fiquei sem gelo agora. E os caras tem Orion, né? Isso que é o problema. Cadê? Alguém comigo aqui, mano? Oxi. Caramba, como é que esse cara escalou isso? Tem dois? Como é que tem dois? Não, tem um só. Como é que ele subiu aqui? Foi genial mesmo, rapaziada. Como ele... Ah, tinha dois. Eu não vi esse cara aqui. Genial. Cadê o último? É quem é o último? É o Lucas, aquele que tava mandando emote, o bonitão. Agora tá fazendo graça aí, ó. Ele quer... Ele quer mid, rapaziada. Ele quer atenção, ó. O Luquinhas. Vou botar o Luquinhas pra chorar. Vai ficar de luta. Ah, Luquinhas. Você não troca, Luquinhas. Você não troca. Vai. Ei, Luquinhas. Vambora, meu time. Reerguer. Farpa eles, pô. Vambora. Obrigado pelo superchat, Lara. Oi, testudo. Vou nem terminar de ler. Pra não me estressar contigo, tá, Lara? Vamos, Hater. A Lara mandou um superchat. Primeira frase. Primeira palavra dela é... Oi, testudo. Eu vou terminar de ler só porque hoje eu tô de bom humor. Boa noite. Tá bem? Eu tô ótimo. Pintei meu cabelo de roxo em homenagem à sua chegada no Fluxo. Mentira. Me marca lá no Instagram que eu quero ver, Lara. Eu quero ver seu cabelo roxo. Se tá roxo mesmo. Inclusive, parabéns. Viva orgulho de ti. Tamo junto, Larinha. Obrigado, tá? Muito, muito obrigado, mano. Hora de me focar aí, ô, seus corno. Tô lendo o superchat aqui, ô, bando de covarde. E, rapaziada, vocês acham que é real ou é Barça? A Lara pintou o cabelo de roxo por causa do Freitiones. Hã? Você é louco? Vou postar lá no meu list. Ai, meu Deus do céu. Esses caras tamam na herdola, né? Perdeu um round e já fica se tremendo todo. É sempre assim. Vamos jogar, meu povo. Bora querer, né? Genial. Genial. Deixa eu mandar aqui um... Tá travando. Tá travando. Calma aí, Luquinha, seu boteco. Você é fraco, tá? Você é fraco, tá? Você não troca, entendeu? Boa. Igualamos. Igualamos o jogo. 2x2. Tá tudo igual no Maracanã. Já tem uma deserta aqui pra eu bater na cara desses erruelas. Tudo telador, rapaziada. É tudo de casa aqui, ó. Não tem que ter... Não tem que ter simpatia, não, entendeu? Aí, ó. O Lucas, o... O Deidara, o Mask. Tô cansado de bater na cara desses botecos. Hum. Todo dia eles me telam no CS e apanham. É sempre a mesma... É a mesma história. Todo dia. Tô até enjoando já. Ih! Ele veio me sugando, ó. Dá um Sha-8 em mim aqui. Ah, caralho. Calma aí, calma aí. Opa. Cara, eu tenho que parar, rapaziada, de jogar com medo. Com medo desses botecos? Não, com medo da placa desconectar. Porque se eu fizer assim, ó. Calma aí, não foi. Se eu fizer... Ah, a placa tá de bom humor. Vamos ver se ela vai tá de bom humor assim quando eu for jogar a Rushar em alguém. Pera aí que eu vou fazer o teste agora. Aqui, ó. Aí não deu, né? Quando eu tô só querendo mostrar, ela não desconecta. Agora, quando eu Rushar em alguém, acabou, né? Tela preta. Aí a tela congela. Vamos ver, vamos ver. Bora, bora, rapaziada. Cadê a torcida pro meu time aí, ó? Viramos, hein? Ozo. De virada é mais gostoso. Que isso, cara? Não, calma aí, calma aí, pô. Family Friend aqui, tá? Tem movimentações eróticas aqui no Free Fire, beleza, mano? Vambora. Bora bater 30k de like, rapaziada. 25 mil já. Mano, eu tenho que mudar a meta, né? Tá quanto? A meta tá 10 mil, meu Deus. Eu já li o Super Chat já, pô. Calma aí. Ele já sabe, ó. Ele já sabe que eu vou por aqui, ó. Você já sabe, mas você não consegue segurar o ruxadão, né? Mesmo telando a live, você não consegue... Luquinhas! Luquinhas! Vem aqui, meu boteco favorito. Hum, doutor! Tadinho. Pega o último na USP, time! Quem é o último? Calma aí, finaliza geral. Ele vai levantar, viu? Perigoso esse... Ó, levantou um já. Ixi, levantou minha kill, mano. Ah não, minha kill aqui, ó. Bora, bora. Entra, adentra, adentro. Oxe, tá com medo? Cadê os bonzão? Na USP, tá? Pra estragar o velório. Botei na cara, porque na cara é mais gostoso. Capota, lixo! Eu achei fácil. E eu vou estartar outra sem esconder a tela. Porque hoje eu tô on fire. Eu quero que esse estelador venha arrumar alguma coisa comigo hoje, maluco. Hoje, já diria Charlie Brown, ninguém vai estragar meu dia. Deixa eu mudar a meta aqui. Meta, 30 mil likes. Metinha 30k, vambora. Rapaz, de 10 pra 30 é uma diferença bem grande, hein? Você é louco? É o hype? E é o hype, é? O que que tá acontecendo? Cai com quem? Caio, Dakota, Swat e Badin. Let's go. No meu time não tem estelador não, mas no dos caras lá, ó. Por que que no meu time não tá caindo os guri? Vou ligar cá, ó. Ah, beleza, carai. Que tapa. Lá vai mandar o emote, ó. Ó, não se emociona não, tá? O último que fez isso daí perdeu de virada. Cuidado, tá? Dropou o kit e os caras, chat. Pega a visão. É isso que acontece. Quando o cara dá a primeira bala bonita da vida dele, ó. Fica emocionado. Mas a alegria de pobre dura pouco. Eu aprendi isso, viu? Não comemora, não? Eu levo em consideração minha vida. Toda vez que eu comemoro, acontece alguma tragicidade. Por isso que eu já fico na miúda. Um ditado nunca foi tão real. A alegria de pobre dura pouco. É sempre a mesma coisa. Bora. Bora. Carai, quem fez oitocentos de dano? O Caio. Moleque, o Caio deve ter perdido de kill. Granada já. Um tiro esse cara, velho. Carai, que papão de kill. Relaxa, mano. Tá comigo. Opa, finalizou esse boteco. Cara, eu não vou fazer nenhuma aqui, ó. Aqui não, é? Aê, rapaziada. Ó, não vou nem farpar, tá? Zero farpas, tropa. Zero farpas. Eu vou só seguir o jogo aqui, irmão. Só pra não falar que eu sou emocionário. Porque eu não comemoro, entendeu? Os caras, quando me matam, eles têm que mandar emotes. Tem que ficar feliz, porque é raro. Agora, eu ganhar deles é mais natural que a luz do dia. Beleza? Freitado, sou torcedora da Laude, mas você mereceu muito esse anúncio. Parabéns, FX Freitas. Valeu, Sarah. Ah, não tem coisa melhor do que um torcedor, tipo, ficar feliz pela alegria do próximo no seu time rival. Entendeu? Aquela rivalidade saudável, mas fica feliz de ver as pessoas conquistando. Coisas na vida, sabe? Porque o fato de você torcer pra um time não muda a sua personalidade. E aquilo que a gente deseja e comemora do próximo, a gente traz pra nós, entendeu? Mas aí, rapaz, só a sua habilidade de boteco. Fica com essa 1, 2, 4 de cansado aí, cancelando o meu aloque, cara. Você vai cancelar o que aqui? Eu tô só de aloque. Ai! Ó como ruxa. Matei o meu, hein, time? Vambora. Eu vambora, meu time. Todo junto, ó. Rapaz, eu vou parar de ficar sozinho, viu? Eita! Morreu geral. Caraca. Pegar o verdadeiro significado de até que a morte não separe. Moleque, eu ouvi um capa de AW aí. Eu escutei, né? Vocês escutaram também? Eu acho que rolou um tapa muito bonito aí. E aí, meu time? Vambora, pô. Anima. Eles são botequinhos, eles não trocam com nós. Nós somos poderosos, tem que ter isso em mente. Need equipment? A gente precisa virar esse jogo, filho. Let's go com a mão. Que hora vai ser o campeonato? Rapaziada, se eu não me engano, 9 e meia. Agora são oito. 9 e meia, o campeonato começa. Para de telado. Olha a jogada normal, olha lá. Já atacou uma granadinha ali, safadinha. Morri. Tomei dos dois. Eu não posso ruxar não, mano. É sempre dois no meu cangote. Ah, no x1, vocês não trocam. Vocês sabem, né? Não emociona não. A gente vai ganhar ainda. Eu vou parar de ruxar sozinho. Pô, meu time é mó freio, cara. Olha isso. Caraca, mano. Não dá para jogar desse jeito não, pô. Eita! Barbaridade! A gente tem que entrosar, família. Se ruxar todo mundo, a gente ganha no ruxadão. Vou jogar com o meu time. Vai, eu vou fazer um sacrifício em prol da equipe. Freitas, qual que é o sacrifício? Vou frear. Vou pisar no freio. Eu não gosto de jogar desse jeito, rapaziada. Para mim, CS tem que ser jogo rápido. Ruxou, matou. Quem matar, não é? Mas como é que eu vou ruxar se o Caio está jogando o Discar, tá ligado? O suco está na live, entendeu? Então é quatro contra mim. Bora. Vou dar uma freadinha. Eita, time pidão da peste. New de Equipments. Valeu pelo membro, café. Um café. Um café. Rosa. 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 Tem as lives de NPC, hein? Será que acabou? Eu estava pensando em migrar para esse ramo aí. Tentar fazer uma graninha, né? Melhor que cacciando. Oxi. Eita. Rapaz, eu devo ser muito bonito e atraente, viu? Porque quatro bonecos passando, eu que tomo tiro de alpe? Moleque, posso falar? Os quatro entram na casa ali, ó. Vai dar um bololô. Bololô, ha, ha, bololô, ha, 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 ha. Ah, mentira que eu pulei, velho. O cara estava bem mirando, ó. Rodei um, time. Para aí, esse gelo aí que eu tranquei para... Os caras não vindo que rodeiam. Foi zica, hein? É dois, é dois comigo. Morrer. Vambora, meu time. Sai dessa casa, rapaziada. Cara, que... Que me freio, mané. Mano, não dá para a gente ganhar desse jeito, não. Vocês são impossíveis. Aí, ó. Pega essa... Iago. Não, não. Galera, se é para telar, tem que cair telador no meu time também. Que aí a gente joga, tá ligado? Junto. Não tem como, pô. Você é louco? Tela no meu time também. Cadê os meus aliados? O Turok, cadê o Califa, o Biel. Entendeu? Tem que cair comigo também, ué. Não pode ser só no time inimigo, não. Tá travando? Tá travando. Aí, é disso que eu estou falando. Agora sim vai dar jogo. Tá travando. Aí, cara. Ave Maria. Baixa essa live aí, rapaz. Agora vai dar jogo, rapaziada. Nossa senhora. Olha a skin do Shots, mano. É a coisa mais feia que eu já vi na... Olha aí, ó. Juntar os três aqui dá, né? Dá briga para ver quem é pior. Inimigo da moda. Inimigo dela moeda. Vou pelo meio, não. Sabia que ele ia pular bolsão ali. Tem dois capas aí e o marcado está muito miado. Oxi. Como é que tem dois aqui? Você vai fazer granada ou eu estou rushando em você, Boteco? Ele ficou com medo. Cara, eu nem vi o que dava para salvar. Aqui acabou, né? Tentei salvar e morri. Quem confia? Digita aí, ó. O duro é que ele sabe onde eu estou. É isso que não pode. Boa, não. Excelente. Triple kill. Que eu já falei que eu sou pai desse estelador. Eles têm que calmar, dar uma segurada na emoção e pedir benção para mim. Tem que me respeitar. Entendeu? Tem que respeitar o papai aqui. Genial. Genial. Boa. Deixa eu mandar aqui, ó. Eu carrego. Tem como ligar o microfone? Eu carrego. Tem como ligar o microfone? Liguei, liguei, bomba. Caralho, o cara já vem atirando, mano. Você é muito feio, doido. A tua Evelyn não mostra para nós, não? Que está matando? Ah, é feio esses esteladores jogando assim, rapaziada. Ainda morrem aí no boteco desse. Isso que é o pior. Você ficou, Turó? Que o Califa chorou também? Vocês choraram junto, mano? Alguém deu ombro amigo aí? O anúncio foi brabo, né? Foi brabo demais, mano. O Califa chorou, Califa. Deixa ele levantar a cabecinha ali de novo para ver se ele não toma bilhões. Está só de deserto, irmão? Vai finalizar? Não. Boa! Cadê o Boa? Parabéns, Freitones. Valeu, valeu, meu parceiro. Tamo junto, Turas. Vamos jogar muito, cara. É nóis que voa, cachorro. É um guate, uma máquina. Uma máquina, Freitones! Bora. Vou evoluir meu MP5, né? Ih, já gastei tudo. O Califa está alegado. Queria falar contigo. Falou? Eu já falei, pô. Vocês têm que ter lá junto, em duo, para cair aí comigo. Os dois, tá ligado? Boa noite aí, para geral. Boa para nós, JJ. Do nada. Esse barco é um traidor, rapaz. Bora, Freitino, bora, Freitino, bora. Maravilhão. Eles vão treinar. Olha. Olha lá para esconder no mundo. Esses caras. Cara, esses caras jogam de longe, né? É que eu lembro. Vamos mandar uma casa aí. Eu vou te ver, na verdade. É debaixo de mim, Zé, Güella. Eu toco, eu não quero que eu fico. Eu tiro que eu não quero que eu fico. Eu tenho que tocar, eu não quero que eu fico. Eu sigo, eu sigo na cara. Eu sigo na pista. Eu sigo na pista. Eu fiz um bait, eu achei que ele tava em cima da casa no segundo andar, eu fiz um bait, tá ligado? Se eu tivesse visto ele em cima, eu tinha dado tanto na cara desse maluco, velho, é porque eu não vi mesmo, eu achei que ele tava na janela do segundo andar. Ô, dá highlight pra ele não, hein, tem que finalizar a kill lá, pô. Vai, shots, ele tá só de carapina, mano, se ele levantar é... Atrás do gelo verde e atrás da moreta. E agora, rapaziada, acho que deu ruim, deu zebra aqui, viu? O outro vai chegar. Mano, boa, boa. Ai, esse moleque, jogou muito, Wallace. Se for, eu sou o frente, eu ganhava, hein, se for, eu sou o frente, eu ganhava. Eu ganhava, eu ganhava, não perdia não, eu sou o pai deles. Eu tô vivo, rapaz, ganhamos. Tá nervoso, shots, vai shots, representa, moleque. É o seu momento, toma aí a cancelada, ó. Ah, ganhamos nada. Caralho, mano, ele vai pular, ele vai pular, cuidado. Caralho, bivete, boteco, foi pro gás, mano. Que inimigo da inteligência. Ele jogando, tá ligado? Ah, eu tô vivo, ganhamos. Aí o cara cancelou a habilidade dele, ganhamos nada, perdemos. Ai, Deus. Calma aí, deixa eu focar aqui, pra gente ganhar esse jogo. Pegar uma... Cadê? Uma Thompson, né? Pegar uma Thompson. Vamos jogar de Thompson, é o hype, coisa linda, todo mundo gosta. Valeu pelo membro, João, seja bem-vindo, brother. Galera, hein, quem quiser virar membro, o link tá na descrição, tá? Let's go com a mão. Não vou pela direita não, vai ter cara de alto lá. Eu não gosto de spawnar desse lado do mapa, velho, porque eu fico... Pronto, começou a palhaçada. Cancelou o rush aí? Boa, ataca a granada neles. Mano, que molecada boteca, velho. Olha onde tem um bonitão aqui, ó. 3x0. Tá, achei que ele ia aloprar. Ah, morri, ué. Não, pode morrer, esse round não valeu, não. Ô, time, sabe o que nós temos que fazer? Ruxar, velho. Todo mundo... Nossa! Um 5x7. Mito. Oxi, derrubou, vai deixar salvar. Eu ruxava igual um trem. O que a gente tem que fazer, rapaziada? Caralho, deu outro. Esse moleque é bom, hein, mano. Olha lá, de coquinho, testinha. Tava de testinha ali, tu botava, viu? Pela segunda... Pela terceira vez. Sabe o que a gente tinha que fazer, time? Ruxar. Porque os caras estão se escondendo, entendeu? Esse é o jogo deles. Mas tem que ruxar todo mundo junto. Pegar um separado, que vai estar escondido. E, mano... Rebentar o canequinho dele, velho. Esse Guzmã Boteco ficou 10 horas atrás da caixa. Por quê? Ele sabe que não ganha na bala, na trocação de igual pra igual. Então eles estão usando uma estratégia de covarde. Entendeu? Eu logo esculacho que é pra ele ficar triste. Tem como ligar o microfone? Negativo. Bora. Vamos pra lá. Pra onde? Vamos pra cá. Vamos pra lá. Aqui é o hype. Essa foi fácil. Foi fácil. Perdendo? Tradiciona. Tira o pé do chão. Esse cara é doido, né, mano? Com as mensagens de voz. Tira o pé do chão. Tem como ligar o microfone? Bora, bora. Foca aqui, pô. Microfone ganha essa partida que eu li. Pera, onde é que tem? Onde é que tem cara aqui, gente? Cara, eu tomei tiro da direita, mas... Como isso é possível? Caralho. Ô, meu time. Eu falei pra vocês. Pô, nós tem que rushar. Os caras tá freando e se escondendo, mano. Bora pro jogo. A gente vai perder. Eles vão virar. Aí você fala, pô, Freitas, mas você tá entregando. Não, irmão. Eu tô em live e tem que ter emoção. Eu não vou ficar três minutos escondido pra esperar o jogo acontecer. Porque, pô, eu tô jogando CS ranqueado. Não é nenhum tipo de campeonato apostado. Aí eu tô falando pra vocês virem juntos, senão a gente vai perder, ó. Ó o shot levando todo mundo. Aí, ó. Vai tomar balba usada. Cara, aí você perdeu ainda. Caralho, o cara tá com vida cheia, mano. Mas o outro ia levantar no Dimitri, né? Tem que rushar, rapaziada. Eu não vou me esconder, não, cara. Eu prefiro perder de virada rushando do que fazer esse jogo deles de doido aí. Os caras querem que eu entre nessa casa e fique dois minutos. Esperar o gás bater na bunda pro jogo acontecer. Você é doido, irmão? Eu tenho 30 mil pessoas na minha live. Eu tenho que entreter eles de alguma forma. Não ficar brincando de pique-esconde, né? Não, meu chat. É rushadão, filho. Vou rushar primeiro. Eu vou rushar primeiro. E é comigo. É comigo que eles vão vindo. Ele já sabe muito. Cara, aí. Taquei o gelo do meu amigo. O 5-7 já foi de arrastar pra cima lá. Cara, aí. Você me trollou, né? Você não vai rushar comigo, não, é? Tá ótimo. Tá excelente. E aí, tem cara dando tiro de uma arma de um tiro. Sei lá onde tá essa bomba aí. Caralho, papo. Papo reto. Português, claro. Fiz nada nesse jogo aqui, tá? Ah, fiz sim. Fiz sim. Fiz sim. Fiz nada nesse jogo. Vai nessa. Eu amassei, filho. Coisa boa. Aí, ó. Falei. É só rushar neles. Os caras não trocam na bala. Eles são fracos. Se a gente rusha, eles perdem. Aí, o que que eles fizeram? Deu 3x0. Começou a se esconder. Obrigando nós a rushar. Só que se rushar todo mundo junto, eles perdem do mesmo jeito, ué. Nós somos bons. Tops. Vambora. Liberar um código de equipe pra vocês aí, ó. Ó. Um humilde pra bater 30k, hein, rapaziada? Então, no 3. 1, 2, 3. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vou liberar um código de equipe agora pra quem tá aí na live. Beleza? Beleza. E o código de equipe é 7979900. Já vou remover quem já jogou, hein. Já fica avisado. O DAC. Rodou. Shot. Acabou de jogar. Deu nem tempo de esfriar o celular. Bom, acho que essa galera aqui é nova, hein. Álvaro, Insano e Jeffrey. Jeffrey Dahmer. Tá travando não, ô, seus dalzeiros? Eu tô vendo a live aqui, como é que tá travando? Vocês são muito é dalzeiro, rapaz. Tira o pé do chão. Vai. Cai no contelador? Vixe, Maria. Moleque, eu tenho logo dois, né? Dois Tio Sam lá. O Kalifa e o Turok. Se o Not Human vir com essas granadas de maluco dele, eu já mando logo os dois se matar lá. É, meu amigo. Eu seguro a aposentadoria. Puxei, meu time. Moleque, tô vendo nada, mano. Meu olho tá... Eu preciso usar óculos. Eu não sei se eu deixo o brilho mais alto ou mais baixo. Nem dá pra aumentar, tá no máximo. Mas eu não tô enxergando, velho. Bora, bora. Tá bom, tá bom. Não tem problema não. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Aí, tipo, o pessoal fala... Freitas, coloca o seu celular no suave, né? Porque aí não tem tanto detalhe do mapa e você consegue jogar melhor. Mas, mano, no suave não tem alta resolução. Aí fica tudo bugado, mano. Os pixels aí piora. É pior ainda. Tá ligado? É mó difícil de enxergar. É porque é muita luz, muita tela, mano. Porque vocês acham que os jogadores competitivos, né? A galera que joga campeonato não compra iluminação. Tipo, não compra assim, né? Não usa iluminação tão dedicada. E, mano, os caras passam uma horinha de live e duas já não enxergam mais nada. Ó, parei de mirar, hein? Nunca fiz isso na minha vida. Tô focado, rapaziada. Tá vendo? Eita, meu time. Cara, o palhação tá sentando o dedo de... Olha a loucura, olha a loucura. A galera vai levantar a minha skill tudo, mano. Ah, não, mano. Esse cara é muito... Esse palhação aí, ele é muito doente, velho. Ele faz de propósito. Ele joga nesse jeito só pra publicar lá no Tic Tac e viralizar ele com a gameplay pedra dele. É só granada, foice e peito, mano. Por isso que eu fico feliz quando ele cai no meu time. Mas quando cai comigo não faz nada. Todo mundo que assiste a live sabe. Ele só morre doido. Aí no time dos caras, quer ver? Top 1. Ah, não. Tá em terceiro lá. Tá jogando mal também. Palhação tá na pior fase, coitado. Já tem umas lives aí que ele vem com rendimento baixo. Pô, derrubei dois bonecos, mano. Perdi uma kill, só consegui uma. Eu não vou pegar esse dopre não, né, gente? Meu Deus. Eu esqueci que ele vara, pô. Tá louco? É muita gente focando em mim, velho. Acabou, acabou. Aqui acabou. Não tem nem como salvar. Tão muitos olhos. Tem um cara lá na cabana, na biblioteca da base deles. Boa, Jeffrey Downey. Garantia kill, né? Que o cara não é de ferro, né? Vixe, foi sugado. Quem é que tava lá na base? Era o Turok, óbvio. Tinha que ser o Turok. O Turok, ele joga de um jeito meio... Duvidável também, né? Mano, vou dar uma segurada, eu acho, viu? No ruxadão. Porque senão eu vou prejudicar meu time. Quando eles veem o Freitone, eles veem babando, rapaziada. Os quatro. Aí, meu amigo, não tem condição, não. Eu sem Orion. Sem os personagens roubados, sem Sônia, não tem como ficar vivo. Os malucos tudo de bola sugador, ó. Eu fico meio vulnerável aí nesse meio. Eu fui. Caralho, maluco. Os caras atacando. O que é maluquício desse moleque? Ô, Turok, deixa de ser nojento, Turok. Não, vou mais falar com tu, não. Cansei de você. Ah, parei, velho. Parei, ganha essa bosta aí. Os caras são muito doentes, mano. O cara já vem atirando, brother. Ele já vem dando tapa de deserto. Ele nem sabe de nada. Que telador lixo, mano. Não, eu quero mais papo com o Turok, não, mano. Fiquei bolado com ele agora. Nele, mano. Cara, alguém derruba esse cara, pelo amor de Deus. Derrubei dois. Não tenho kit, eu não tenho nada, dude. Obrigado. Vai querer salvar? Será? Não salvou? Ah, vai salvar nada. Ele tá lá na base, ó. Mapeito, Lazarento. Ó, mapeito, rapaz. E nós vai ganhar, viu? Nós vai ganhar ainda, mané. FX Sonho, MVP. Fala dele. É uma máquina de destruição. Comprar minha MP5 aqui e evoluir ela, né? Não, os caras são muito sacanas, velho. É só o Turok que faz essas pérolas aí. Por isso que eu gosto mais do Califa. Porque ele não faz essa sacanagem. Pô, eu tô ali parando mira, tranquilo. Os caras vêm atirando já, telando a live. Não dá graça jogar desse jeito, tá ligado? Tem que jogar normal, pô. Já que é pra telar, vem na raça, entendeu? Tô ferrado aqui. Olha só o ruchador da peste. Apaga-se ele, time. Boa, clicou? Nice, minha família. Diz que eu tô falando. Que isso, que isso? Clica aqui, rapaz. Oxi, você está nervoso? Thanks. Sobrou mais dois. É quem? Califa e Turok. Olha os dois. Os dois porquinhos. Califa tá vivo? Ele não entrou aqui nesse meio e tomou um couro, não? Eu vi ele passando ali. Acho que eles estão usando skin igual, né? Deu pezinho ali com o Álvaro. Mano, os caras estão na água, não é possível. Quem é esse cara aqui que morreu? Ué, gente? Cadê os malucos? Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Não é possível que eu tô vendo um negócio desse. Morri. Temperei demais. Pelo... Ai, meu Deus do céu. Não tem condição não, cara. Não tem condição um negócio desse não, na moral. Que cara maluco, velho. A gente procurando e os bonitão lá, escondido na água, atrás da torre. Aí tem aquela trend, né? Esses daqui são os teladores mais fracos do Freitas. Bora. Tá bom. Caralho, no meu pé, mano. Taca um pouquinho mais longe, pelo menos. Quase. Olha isso. Palhação. Esse palhação aqui é doente, mano. Clicou. Ah, ele vai finalizar, ó. É, palhação. Eu tô com a minha tropinha, filho. É a tropinha do hype, mano. Não adianta tu vir com as suas loucuras, não. Que nós somos mais fortes. Beleza? Só vamos. Falta quem? Matheus. Boa. Acabou, né? Aqui acabou, né? 3x3, né? Tá fácil, né? Pra aí, tinha um MVP. 5 kills. Mas o Insano tá jogando muito, ó. MVP é ele, na verdade. 5 kills, 2.600 de dano. Amassando, campeão. Que arma eu pego aqui, mano? Uma SVD, uma WM, nem tem SVD. Eu queria uma carapina, arma de um tiro, né? Mas já que não tem, vou comprar tudo de desert. Aí, ó. Pronto. Ó que bonito. Tô vendo. Não aguento mais, Sônia. Dmitri e Tila também não, cara. Tá muito chato, mas fazer o que, né, rapaziada? Vamos ter que aturar. Inivíduo à vista. Moleque, deu uma invertida sinistra nesse jogo. Tá pensando que é o Batman? Não tô te entendendo. Pô. Acabou, né? Aqui acabou, né? Sabe o que eu achei, rapaziada? Eu preciso ser sincero com vocês e falar a verdade. Eu preciso expressar as minhas...